e fala fala rapaziada estamos aqui andando do nada no meio do mato você vê o rapaziadinha ia dar um sobe aí vai ver passa correndo aí vai mete marcha ali é a funda para andar peco aqui é guia lá no outro outro apó olha fazer coisa né e aí vai duvida que alguém faz a fricção de renda água Vocês são playboyzinhos aí, moram na cidade, ficam brincando aí de jogar futebol na quadrinha, chuteira, não posso sujar. Aqui ó, pra vocês aqui ó. Não vai adiantar colocar na cabeça, filho. Ó, flexiona a água, hein. Uma ideia, fazer igual o quê? Aqui lá, assim. Ai, corpão, gostou? Paga pau. Ai, corpão, gostou? Nossa, perra lá a barriga, vai. Olha os caras aí na barriga, mano. Tinha pros menores da facção, aquecer na barriga. Tá falando do cartão, vai. Peguei na conversa, tá errado. Tá pescoço, que sujo, que sujo. Nossa. Ai, chão, viado. Tá lá, filho. Ó, maga. Ai, na puta. Ai, quanto desse, filho? Eu pulo do outro lado, rá. Veio a dona brisa. E a derrubou. Ai, garra, tranquilo. Não, eu pulei também já, mano. Ah, pula assim. Não, pode até pular, mas descalça. Descalça. Não, desculpa, né, cara. Vai aqui pro outro lado. Vai, que tem que... Ó, rapaziada, diz ele que vai pular ali, hein. Vai, então. Vai, duvido, hein. Ó, atolador, hein. Vai, vir, vai, vir. Ó, o Vinícius sujou. Dá pra você maquiar escondido. Ó, lá, Rafael. Lá, Rafael, pra você maquiar escondido. Lá, mano. Lá, mano. Lá, mano. Não tá louco, chama o guincho. Ó, como passar a cerca. Um plano por cima. Vai, vai, Fê. O seu estilo agora, Fê. Estilo da aranha louca. Ó, Rafael. Estirei a aranha louca. Exército, exército. Você vai ter que dar, hein. Eu tô com o braço na escada. Mas como você vai passar? Não sei. Bora lá. Aí, aí dá. Não, passa aqui, ó. Hum, é a maior, acho. Você sabe o seu mano gordo? Não sei. Fui, gente, né? Tem cagado, né? Não, cara. Oh, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai pelo barro, tio. Pelo barro? Vai, cara. Tá toado. Vamos. Do nada minha amiga resolve. Vai, amiga. Minha amiga voltou na pé, né? Sem táxi. Voltou na pé sem táxi. Sai forte. Pode ser guiado, cara. Vai, lutinho, lutinho, lutinho. Vai, vai, vai. Vai, lutinho, lutinho. Quem ganhar não ganha nada, vai. Quem perder leva um rolo no nariz. Como é que é? Olha o cara, mano. Passando no lugar perigoso. Muita adrenalina. Não tá dando muita adrenalina? Nossa, adrenalina. Nossa senhora. Lá, 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 lá. Lá, calma. Caiu. Deu combustão nele. Como que é, Vi? Como que é, Vi? A bundinha? Vai, todo mundo. Anda, estourinho, vai. Tá bom. Aqui, ó. O Thiago não vai ouvir. Anda, sim, Fer. Sim, Fer. Vai, vai. Só que vai correr. Não, o que é, vai. Ae, ai. Não, o rapazinho, rebaixado, hein. Olha os cara, mano. Rebaixou o rapazinho. Oh, my God. O que é que eu sou, sinto demais um pouco Se acostuma é se acostuma a mim Esse sou eu e não vem achando ruim Enfim eu sou, sinto demais um pouco É o sapo? É o sapo? É o sapo? Maraconda Mas a água não tá, rapaziada, é assim ó, ah, mas aí tava boa aí, cara, a terra, Milhões de... Ih, cara, aqui também é, ah, não, não, aqui é ou não é? Fica ligando aqui, ó, o fio dele 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 aqui, Seu assassino! Ô, velho, é facinho, ó, filma, ó, aqui ó, rapaziada, ó, acho que eu sou louquizinho, né, louquizinho? Você pega e faz isso aqui, ó, nossa, faz isso aqui, ó, e o kit, ó, tá bom, bem com eu, velho, Ó, eu aqui ó, ele ficou no pé por 10 segundos, vai então. Ó, os caras lá em cima, um, aiça! Ó, rapaziada, água de mina, limpinha, dá pra beber, ó, aguinha verde de urina de vaca, Pra quem não sabe, isso aqui é um vaso de boi de vaca. Ó, pra quem não sabe, isso aqui é o reprodutor das vacas aqui, ó. Dá pra cá. Dá pra cá, olha lá, Davi. Vai, 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 vai. Ah, vai sim! Cuidado, mano. Ó isso aqui ó, se afunda aqui, ó. Tem sim, velho. Tem sim, velho. Bora então, Davi. Vamo pra lá. Vamo, tá indo. Vamo então, é pra ir até o finalzão lá, mano. Eu de boa aqui no rolê, olho para o lado do meu amigo, eu achava que era homem esse cara Duvido quem vai indo até, vai andando assim, vai andando assim Rapaziada, a gente está tentando achar um açude aqui, falando que tem um açude aqui no meio do nada Tentando achar como que é o açude, se der coragem a gente vai brincar na água Então a gente está indo lá, aí curtindo o rolê nosso até chegar lá Tchau Olha, todo mundo indo na reta, um lá, indo para lá Nossa açude e viado Nossa açude mesmo Viado, está quentinha, está quentinha a água É aqui a terra fofa, tá ligado? Pô, açude aqui viado Para armazinhado aqui, pô Do lado da onda, que dali é o rio, isso aqui é outro Então, do lado? Do lado da onda Nossa, olha ali, pê Está vendo ali? É rasinho Olha, ele tem uma entrada também Olha, numa entrada, numa entrada Olha só por ali Pai, não está longe da casa Nossa casa nem aqui, olha Tamanho é outro país Você mora em qual país? Você mora? Qual país você mora? Olha os beodinhos Olha os beodinhos Olha a goiaba Eu acho que ainda tomou uma para vir aqui Eu acho que está vindo de novo Aqui Pega, pega, pega 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 Vai, você vai me cá Isto é minha corrida Pega Pega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho o que o que é que tem bolsa aqui tem nada a bolsa Caralho, quentinha Que delícia, cara Olha lá, velho, pulou ali Olha o bicho mordeu É arda lá, filho Tá quentinho, viado Mata, mata, mata Ó, vai indo, filho Ó, aqui é rasinho, ó, dá pra atravessar Bateu no braço não Vai aqui, Jô, vou gelar Vai, raso mesmo Vai, rasinho Estouro no braço, maluco Vai, até, até no meu pé, mãe Vai lá, vai lá Tira a camiseta, tira a camiseta Eu quero ir do lado desse lado aqui, vai desse lado aqui Tira a camiseta, vai, tá no vídeo você falando isso Só nós que é normal, Fê Olha os caras, vai morrer ali Tira a camiseta, tira a camiseta Fê vem pra cá, tira a camiseta Não, mas vai até onde dá Até onde dá pé Olha o Fê, olha o Fê Olha o Fê, olha o Fê Ô, Rafa, olha o Fê Não, não, joga aqui não, viado Não dá pra correr, cara Não dá pra correr, cara Eu tava brincando, velho, amiga Ô, mas tá gostosinho, hein, Lhado Ô, olha as pedras aí, você não fez as pedras aí Mano, ô, será que tem jacaré aqui não, Jô? Piranha, sabe o quê? Tem, olha Vamos entrar? Eu entro Eu, 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 vamos ver Já que tá manhado, tem mesmo tudo Pode ir A manhã também tá manhado É que lá, na verdade, lá tem pedra que chegou a escorregar já Agora queima ele boa Ai, tá frio pra caralho Tá o vento aqui geladinho Eu não posso, mano Ah, mas é ruim, mano É gostoso se eu nadar, se eu nadar, aí é gostoso, daí esquenta Ai, meu ombro tá fudido Não, eu vou aí, eu vou aí entrando Olha a pose dos moleque, ó Bora, bora, eu vou também, eu vou também Vai, mais um Vai, bora, bora Vamos ver Vem, bora, bora Não, mas ele vai embora já Não, mas ele vai embora já Não, vai todo mundo Vai embora pra caralho Vai embora pra caralho Vai embora Bora, bora, bora Eu tava mijando também aqui Bora, mijando Não dá, mano, eu vou gravando vocês Então vai até ali, pelo menos ali Não, eu vou indo, ó Se vocês vão indo, eu vou indo atrás pra gravar pra pegar tudo vocês Não, não, não Desculpei de ter isso aqui Tá gelada Não tá gelada Não tá gelada, mano Ai, não Vamos Vai então Vai dar uma hora de vídeo Vai dar uma hora de vídeo Ai, tá porra Tá tudo dentro do burro Vai então, vai indo, vai indo Ai, você vai ter camiseta Depois que você se calou É uma hora também Vai lá Ah, o João já não tinha camiseta mesmo Não, vai ter camiseta Vai dar uma vez, João Só costa, vai dar uma filmada Só costa aqui Duas horas depois Peguei a pedra, cara Ah, ah, ah Não, pode ir, não Eu vou pegar essa barra aqui Olha os caras, vai ficar pegando pedra Consegui, consegui, consegui Ó, um entrou Vai, vai, vai 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 Ó, aqui não dá pé pra mim Viado Não dá? Ah 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 Ô, dá, meteu com um bicho Ó, aqui não dá Não dá? Não Não Ô, viado, aqui não dá viado Viado Ó, aqui, ó Ó, aqui, ó Ó, uma bola Muito boa essa água, mano Que água gostosa? Mano, muito boa Ô, bom, eu penso que não tá ventando muito, né Tipo, acendendo da água Fora que tá tremendo Ó, o João tremendo Ô, ele vir, viado Já vai de fosco Já vai de fosco tranquilo Aquela cena de... De ficar acendendo da água, tá ligado? Mano, essa água é muito boa, viado Não dá, chega lá Dá um pouquinho, mas pronto Não tá com boa Ó, neguinho, ó, neguinho, ó, neguinho Ô, viado Ó, o Dudu que ia também se a senhora tivesse que lá Não ia Os dois juntos, velho Ela tá com mordendo a água, cara Mas o negócio tem que mudar o quê? 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 Ó, mas eu tô sozinho, né Tá ligando a água, filho Olha, tá gostando Olha os capivara aí Olha os capivara Olha os capivara É, até o fundo Que, ó, assarado por cima Bora mesmo, filho Mano, isso tudo é bom, velho Mano, agora tá bom, velho Ô, vai até onde vem se dá pé Aí, vira o mortal no vídeo ali, ó Na grama É? É? De novo, de novo, de novo De novo, de novo Ó, agora tá ficando no vão, rapaziada Olha o solzinho Tá abrindo o sol Que, ó Que, ó Que, ó Que, ó Pra mim também Ó, que, ó Tá ligadinho já não, viado Dá, tá dando uma rir Ó, que, ó Aí, filho, entra lá com ele, filho Ó, que, ó Nossa, já é tudo Não dá voz Ó, viado Aqui não dá, né, mano Dá bala, viado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, não é que eu faço aqui lá, hein É? É Quando eu fui brincar na água Dá pra brincar aqui, então? É Muito gostoso aqui, viado Ó Ó Ó Pisei na pedra, já Ó Cadê uma ponta aí? Não tem metade? Muito bom essa água, mano Não tem metade, velho É puro barro Só que, ó Aí Um passinho, dá aqui, ó Mano Bora aqui, mole Pula aqui Vai ali pra neve, ó Vai ali pra neve, ó Vai lá pra neve Se é mais fundo Mais bom Mais ruim Ali, ó Dá um pouco de medo Por causa do aterro ali Do... 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 Pode pôr, mano Ô, mas aqui é mais limpo pra brincar na água, né? Do que lá Vai, mano Pronto aí Vamos Vamos Reporta, reporta Vem, eu vou fazer isso Grave pra ver Fala, fala, rapaziada Ali, estamos aqui, ó Na beira do mato No rio Vamos entrevistar o João Vitor Aqui, ó Não, não Vamos entrevistar o Davi, então Tá fudido, Filipe Fala isso com você Davi Tá fudido Ó, olha Você tá fudido Você tá fudido Jogou uma cazeta aqui Quanto ano você tem? Nossa, tá fudido Rapaziada, nós estamos indo embora agora Então, ela vai finalizar o vídeo por aqui Nossa voltada Então é isso aí, rapaziada Não se esqueça de deixar o like Inscrever no canal E é isso aí Falou